Fala galera do Vascão, a Cruz de Malta é o nosso pendão! Neste domingo, São Januário será palco de Vasco e Chapecoense, que se enfrentarão pela 22ª rodada do Brasileirão. O clima que antecede a partida é de muita alegria, já que marcará a reestreia de Alex Teixeira, principal contratação do Cruz Maltina nos últimos anos. O atleta retorna após 12 anos e o jogo se torna especial pelo momento do time, após a grande vitória sobre o CRB na rodada passada. Os torcedores estão empolgados e esgotaram os ingressos em apenas 4 horas, a titularidade ainda não está confirmada, já que o jogador não entra em campo desde o dia 21 de maio, certo é que ele jogará, não se sabe por quantos minutos, o Vasco é o segundo colocado da competição, com 38 pontos. Na sua opinião, qual será o placar da partida? Diz aí nos comentários! E aí, gostou das notícias do nosso Vascão? Não deixe de curtir e se inscrever no canal, ao Vasco Tudo!